Fala rapaziada, Ricardo Vlogs trazendo pra vocês mais um vídeo E bom rapaziada, no vídeo de hoje Eu estou aqui para fazer mais um vídeo, um vídeo diferente, um unboxing aí Meio que eu unboxei mostrando meus jogos, beleza rapaziada? Vou começar aqui mostrando o primeiro jogo, beleza? E bom rapaziada, então agora a gente vai, eu tô pra jogo de zumbi E esse aqui é o Dead Rising 2 rapaziada Dead Rising 2, esse jogo aqui também é muito top, vocês vão gostar aí Eu não virei esse aqui, Red Dead Redemption eu virei, esqueci de falar pra vocês Mas Dead Rising não virei Agora vamos para outro jogo de zumbi aqui, que é o Left Dead 4 Dead Olha só esse jogo aqui, esse jogo aqui meu irmão virou, mas eu não virei rapaziada Porque eu achei difícil, esse jogo aqui ó, vou abrir aqui Vou mostrar pra vocês aqui ó, esse jogo, olha só a capa desse jogo aqui velho Meu Deus, é muito top Muito top mesmo rapaziada Esse jogo aqui é muito difícil, eu não virei rapaziada, muito difícil o jogo aqui Aí depois rapaziada, do Left Dead 4 Dead, a gente tem o Left Dead 4 Dead Que é esse aqui, é o mesmo daquele, só que esse aqui é o 2 Já tem já uma capa diferente ali ó Uma capinha top rapaziada E esse jogo aqui é difícil também E é totalmente em português o que a gente tem Aí depois vendo pra outro jogo de zumbi, a gente tem o Dead Island Dead Island Riptide Como é esse? Riptide Rapaziada, esse joguinho aqui é top A gente gostou bastante desse jogo aqui Da jogabilidade, tudo Mas única coisa que é hiper difícil, é impossível de virar rapaziada Esse jogo aqui ó, é impossível de virar Se vocês jogaram aí, vocês devem saber que é impossível de virar Depois rapaziada, a gente tem o GTA 4 rapaziada GTA 4 aí hein É zica também esse joguinho aqui, mas eu não gostei Depois a gente tem essa merda desse jogo aqui que é o Lego Marvel Não gosto desse jogo, eu falo pra vocês, é esse jogo que é uma merda Pelo menos é tipo, é pra criancinha, tá ligado? É pra criancinha pequenininha de 8, 9 anos E eu nunca joguei e não gosto Aí depois a gente tem esse magnífico jogo aqui Ghost Recon City Ghost Recon Future Soldier Esse jogo aqui é muito zica Virei Peraí, aqui ó Olha só que top Esse jogo aqui é muito bom Virei e recomendo pra vocês aí Agora rapaziada, a gente já tá chegando no final E aqui ó, Skate 3 rapaziada Skate 3, esse joguinho aqui é zica Virei esse jogo aqui, fiz todas as missões E sempre tá chegando missões novas Esse joguinho aqui é zica E recomendo pra vocês jogarem Esse jogo aqui é muito bom Essa, a campanha desse jogo É o Call of Duty Black Ops 2 Já tem já o 3 já Mas não no Xbox, no PS4 E olha só esse jogo aqui é top E o último jogo rapaziada Esse joguinho aqui que eu não achei muito bom Mas é, é bonzinho Mas não é tão É esse jogo aqui ó Injust Gold Among Us Ultimate Edition Tá aqui ó, tá aqui o DVD dele aqui Não gostei muito rapaziada E rapaziada, agora eu tenho uns jogos Que eu não tenho na mão aqui Mas eu tenho Só que tá dentro do Xbox Que seria O Resident Evil 6 Que vai estar aparecendo alguma gameplay aí agora O joguinho é muito zica Eu gostei demais Virei com o Chris Eu só me lembro do Chris Mas ele é um muito bom jogo Também tem o Farquay 4 rapaziada Farquay 4 Nossa, que jogo magnífico Farquay 4 é muito bom Matei lá aquele Pagamin Eu acho que é o Pagamin Matei também Muito bom esse jogo Também a gente tem também o Minecraft Que é uma merda Não gosto de Minecraft Mas já teve já gameplays aí no canal já Mas eu não gostei muito do Minecraft Mas eu tenho também Aí rapaziada A gente também tem o Minecraft Story Mod No Xbox 360 Rapaziada A gente tem esse joguinho aí Só que tá no Xbox Dentro do Xbox Eu não posso trazer aqui pra vocês também Rapaziada A gente também tem o Deixa eu ver aqui mais Vai, vai cabeça Também temos o GTA V Do Xbox 360 Joguinho top Não tão quanto o GTA do PS4 Do Xbox One Mas é mais topzera Esse joguinho aí Então rapaziada Foi esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Mostrei aí todos os nossos jogos Se você gostou Já sabe Deixa o like Se inscreve no canal E é isso Tá aqui todos os nossos jogos Aqui ó Vou mostrar aqui pra vocês Aqui ó Rapaziada Todos os nossos jogos aí E é isso rapaziada Até o próximo vídeo Valeu Falou e fui Ó a Thumb A Thumb Vai ser assim ó Rapaziada Valeu então rapaziada É nóis Tchau 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 Tchau